Estamos de volta em Brasília. O Congresso concluiu a votação da medida provisória que criou o programa Médicos pelo Brasil. É o projeto que vai substituir o programa Mais Médicos atual. Se o texto não fosse votado, perderia a validade nesta quinta-feira. Câmara na terça e Senado na quarta aprovaram a medida provisória do programa Médicos pelo Brasil, que substitui o programa Mais Médicos, criado em 2013. A iniciativa quer ampliar a oferta de profissionais em locais afastados dos grandes centros ou com população vulnerável. A grande diferença para o texto do governo é a possibilidade de reincorporação dos médicos cubanos. Vai poder ser reincorporado aquele profissional que estava na ativa no Brasil até novembro do ano passado, quando foi rompido o acordo entre Cuba e a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. A estimativa é de que sejam contratados mais de 7.300 médicos em todo o país. O novo programa vai ser conduzido por uma agência focada na atenção primária à saúde. É o órgão que vai ser responsável pela contratação de médicos e também dos tutores, que vão supervisionar o curso de formação de médico da família e comunidade. Nós precisamos garantir esses profissionais nos nossos municípios, em especial nos municípios com maior dificuldade de acesso desse profissional, nas regiões mais distantes do país. Brasileiros ou estrangeiros que estão no país, que querem aqui trabalhar como médicos, terão que fazer a prova, que será duas vezes por ano, dividida em duas etapas. Uma grande conquista da atenção primária em saúde.